Eu preciso abrir Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Que Deus cuida de mim Se a vida Se a vida não tem direção Eu preciso tomar a decisão Eu sei que existe alguém Que me ama E Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Que Deus cuida de mim 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 Não ando sozinho Deus cedo de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa O meu amor Eu sou antigo Deus cuida de mim Amém. 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 Amém.